Tatania, que tal de vida é o seu concurso da Cécia de Rio de Janeiro, Léo Pichmann, de récona, que tal de regras da região, Paola Vermelha, de César, e para o lado de todos os lados, Sarah Arash, que tal de vida é o seu concurso da Cécia de Rio de Janeiro. Agora que eu apenas quero comer o exemplo Veja que eu não preciso Veja lá Vou essa bola Vai me Porque eu não sou, agora não é Não vou Pode ser mais Gando Pode ser mais É Isso aqui, vamos epis haste Foi triste Aqui Suas Ele o o o o o o o o Acilia. Onde está? Onde está? Acilia! E aí, olha o palco, que é só o pessoal. Acilia! 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 Aliment tell a gente dela! Acilia! Elendora! Apóstoles! Tela decisão do tanto!